Positivo, a gente vê fórmula quando estiver chegando na curva da morte. Positivo. Vai pelo lado e a direita, a gente vai forçar ele a ficar pelo lado e a direita. Positivo, pode... É o salto. Para. Para, doido, para. Seu som vai direito. Positivo, não é? O Supernose é de boa. É, rapaziada. Galera, quem está chegando aí, bora deixar o like, curtir e compartilhar. Segue a página, família. Vamos bater sem seguidor. Vem cá. Ah, mano. Para, se eu for bem. Que isso, que brilhoso. O Supernose é de boa. Pois é, mano. Feio mesmo. Esse daí é o bandido que não sabe perder, família. Não, não tem problema em levar para a emboscada, não. Vai dar ruim para ele já, família. Já vai dar ruim, já. Já vai tomar advertência. Não vou falar nada, viu, família. Vou ficar quietinho, porque daí é muito feio o que ele está fazendo. Ele está levando para a emboscada. A polícia está rindo da cara dele, mano. Porque é tão feio o que ele está fazendo, tá ligado? Nós estamos rindo da cara dele. Nossa. Nosso mundo de era se tornou um seguidor. Amarok aí, seguindo nós. Se continuar, nós vai estourar o pneu seu, Joe. Já avisa aí, ó. Não, não vai estourar eles. É a emboscada. Vai na Amarok, vai na Amarok. Não, não, deixa, deixa. Qualquer coisa, se ele entrar para a Amarok, nós estoura o pneu da Amarok também. Agora ele... Apercipa o quadro. Não tem problema, é bait, é bait. Vai que parou na frente, pô. Vai que parou na frente. Vai, 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 vai. De fuzil. De fuzil como? Só pode pegar fuzil depois que estourar. Adianta, 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 adianta. Adianta, pai, adianta, pai. Ficou na bala aqui, Tati. Ficou na bala. Divisou na bala, cupo. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Bait, bait também proibido, né? Mas não. Por aqui não. Nada é proibido, né? É, são de carro forte aqui. Eu acho que vai liberar para o fuzil. Não, só depois que eles estouram a carga. Só depois que estouram, tá ligado? Não, eu acho que pode. Ao menos o fuzil também é fuzil. Mas isso daí já é passivo de dividência, né, Geraldo? Provavelmente ele vai voltar aí. Disparo já, ó. Já estamos dando tiro lá. Faleado. Eu estou baleado aqui. O uso de dividir da ma... Boa. É, Deus. Já deu ruim o seu plano bacana. A emboscada já falhou. Já matamos seus amigos tudo já. Deu ruim. Cessa, cessa, cessa. Oxi. Oxi. Continua mesmo. Do jeito que você está indo aí, está lindo. Está lindo o que você está fazendo aí. Está lindo. Está lindo. Sério. Está trazendo a linha da. Maravilhoso. Está forte? É o meu. Vai para o presidente Wilson. Olha ele até o McBank. Vai essa porra aí, caralho. Vai, porra. Só não mata ele. Só não mata ele. Só não mata ele. Dá um tiro de revólver aí, velho. É, dá um tiro de revólver aí até quebrar. Vai dando tiro até quebrar. Uma hora quebra. Para, Gil. É, para, para. Banco paleta. Banco paleta. Não. Não. É do... Acho que se não é mesmo. Old Bob? É, Old Bob. Obrigado. Já joguei DayZ com ele uma vez. Ele era do meu clã, o DayZ. Sério? Oh, disparo. Teve disparo aqui na direita. Vai reto, vai reto, vai reto. Olha lá, dispara. Aquela moto lá, está disparando. Pega a esquerda, esquerda. Aham, está disparando. Esquerda, esquerda. Olha lá, reto, reto. Pegou na garagem. Entrou na garagem. Entrou na garagem. Sai, 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 maluco. Achei os caras da moto. Cadê eles? Era uma XT. É isso daí, ó. Vai nessa XT aí. Vai na XT. Tem alguma novidade? Estamos próximos. Estamos próximos. Pô, bom. Só para informar. Aparentemente a XT é construção baixa. XT é indivíduo armado. Positivo? Subiu em frente à Avenida do Estado, na central do assassino. É uma XT 660, indivíduo sem camisa. Está descendo no sentido Praça da Sé. Elevado. Subiu elevado. Aparentemente o indivíduo armado. Está no elevado. Dois indivíduos na motocicleta. Possivelmente armados. Está subindo a mecânica. Está passando pela mecânica. Subiu no sentido central. Está passando pela Atlântida. Subiu no sentido principal do central. Amunition do central. Está pela consolação. Vai cair na Avenida Paulista. Vai, John. Vai, John. Encosta, maluco. Está atrás da Paulista. Está atrás do banco central. Quebrou a direita. Vai cair no Morumbi. Posto no Morumbi. Uma XT. Dois indivíduos. Garupa sem camisa. Possivelmente armados. Vai, maluco. Encosta. O indivíduo aí. O P1 está de terno. Positivo. Garupa. Está descendo no sentido Delta Papa. Garupa aí sem camisa. Bermuda branca. Bermuda ou cueca branca. Está passando pela Vila do Chaves. Esquerda, sentido Campinho. Alguma unidade no apoio? Acho que só tem nós. Sentido Praça da Sé, Copom. Está passando no antigo hospital. Não consigo. Eu estou no rádio errado. Não estou, não. Pior que não. Passando Praça da Sé, Copom. Está em sentido Vanilla. Está jogando o Bequim. Não é mais fácil. Por favor. Loja atrás do Vanilla, Copom. Atrás do Lava Jato. Vai cair Santa Mara. Atrás de Santa Mara. Quebrou direita novamente. Vai cair na Arikanduva. Em frente à loja do Vanilla. Passando por dentro do Lava Jato. Possivelmente armados aí. Dois indivíduos no AXT 660. Sentido Vanilla. Coletando Vanilla. Vai, Joe. Vai, maluco. Vai. Coletando atrás do Vanilla. Vai, maluco. Vai. Desce, Joe. Desce. Coletando atrás do Vanilla. Vai, Joe. Vai lá. Parou lá. Para aí, Joe. Pegou atrás aí, ó. GCM. Atrás do indivíduo sem camisa. Ah, GCM veio no outro. Vai, maluco. Vai, maluco. Continua o Pinote, Copom. Tá pra roletar na Praça da Sé. Caiu, caiu. Para, 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 para. Já era, Joe. Já era, nem tenta. Aí, tá meu gemão. Meu gemão, meu gemão, Milão. Ah, ainda bem que eu ia muito também. É, poucas. Indivíduo. Perdi, 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 perdi. Indivíduo tá na mão aqui na Praça da Sé. O indivíduo sem camisa e cueca branca. Caiu lá no Vanilla, lá. Dropou lá no Vanilla. Oi? Não entendeu. Não entendeu. Uai, cara. Sai, sai, sai. Não, ele está bem atrás. Direito. Se livrar de direita que é atrás, é a outra maior ruim no pneu. Ah, ai, caralho. Não vi aqui isso aqui, não. Não vi, não vi. Esquerda de novo. Esquerda de novo, é. Lá, lá embaixo. Esquerda de novo, tá desligado. Caraca, é direto. É, não cabe aqui, tá vendo? Caraca, é direto. E quem não遣em uma arra... Se derruba. Vem aqui. Mano, é?! O que é isso? Correndo nas casas aí, correndo nas casas, tomando, desceu, eu fui só pra guardar. Tá no visual, Jorel? Tô vendo, tá por cima das casas. Ele vai escapar, ele vai escapar. Eu vou perder meu negente, acabou, olha lá. Tá nessa direção aí? Olha o tanto que corre. Voltando pelo meio da viela aqui, ó. Por cima das casas. Caiu aqui na rodovia, embaixo da rodovia. Da cara embaixo do aeroporto? Posso, tipo, a esquerda. Tá indo em sentido da arena. Atrás da parede aqui no aeroporto. Tá armado, é ele, é ele. Tá armado, tá atrás de uma pilastra. Vem pela direita, pela direita aí, ó. Tá na direita. Aliado, excelente. Aqui não, viu pai? Aqui não. Aqui tem experiência. Ah, era, morto! Tô falando. Tiveu elevado. Certo, baixo, baixo. Tiveu elevado. Tiveu elevado, tá colocando? Tô gostado. O PA quebrou a... Brigadeiro, meu irmão. Estou sem ir na Praça da Sé. Estou sem ir na Praça da Sé. Estive aqui da Delegacia, do CP. O CP é voltando para a Praça e voltando para o Techo. Estou voltando para o Techo aqui no Missionário de Impacto. Prédio Federal. Por trás. Por trás do CP. Alguém entrou na Rua da Rua Funda. Sentido Sport Race. Sentido bem. Sport Race. Sentido Industrial. Sentido Industrial, mas não está maluco. Sentido de elétrica da Carixa. Música Sentido Industrial. Sentido Industrial. Experimental Eduardo callado de Eighth. É pra Sean. Modulo, modulo. Peguei o Alessandro e saí fora maluco. Tá, véi. E aí, Brice. Mano, cadê o apoio? Chega. Ah, aí já era. Já era. Aí já era, meu chegado. E aí, atropei um. Industrial, pessoal. Industrial, saí fora maluco. Desceu, desceu. Ah, maluco. Ah, dois por um. Ah, eu vou pegar. Seguidor, valeu. Eu derrubei dois numa predrada só. Bem fodeiro que eu derrubei dois na cabeça. Novo kill. Novo kill. Fica aí, Bilão. Que senhora. Eu sou em Bolt. Pega lá, Unirad. Pega lá, pega lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá na mão os dois miliantes. Tem um e perseguiu só a pé. Tem um e perseguiu só a pé. Já era, playboy. Já era nada. Já era não, vamos ver então. Vamos ver se é o bichão mesmo, corredor. Usar em Bolt. Vamos ver mesmo. Vamos esmaiar. Já era, Playboy. Agora já é, Elvis. Agora já era mesmo. Leva aí, deixa eu tomar um chocolate aqui, senão vai dar ruim. Praia. Segue passando a altura do Tequila lá. Está no limbo. Está no limbo. Ele acelerou pra isso mesmo. O cara foi de buraco. Ele acelerou pra isso mesmo, rapaziada. Ele cai no limbo. Vai pra frente. Na Avenida do Paulista mesmo, ele deve ter ido lá pra frente. Ele não vai ter descido aqui. É, ele não vai ter descido aqui. Não, não, né. Positivo, Copom. Dou um auto de coloração vermelha. Com um indivíduo dentro. Sem porta e indivíduo de camiseta branca. O indivíduo está de camiseta branca e o veículo sem porta do motorista. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Foi pra isso mesmo que ele acelerou? Onde foi? Marca aí. Com certeza. Marcado. Postcha na cá. Mantão. Pulsão. Especialmente gigantesco. Vim resistiu. Não. Quero conseguindo silêncio. Quero. Quero vocêiscir. Não pointeram. Duco isso aí. Sai de perto Ah, nem fudendo Nem fudendo Eu falei, sai de perto Entrou o estacionamento na frente da garota Bora Atrás do Banco Central Vai pegar a Veneira Paulista Voltou o Banco Central Voltou no estacionamento Atrás do Banco Central Tá roletando o estacionamento atrás do Banco Central Alguma unidade pra dar apoio? Tem tudo aqui, os pinos A unidade tá pra arrumar o fogo, tem que ter aí Ah, tá com 72 pinos de cocaína e bastante nota aí Tem uns fogos aqui Deixa eu ver se não tem arma, não tem nada Você olhou a moto lá, uma vez tinha arma, alguma coisa? Vou verificar agora Vou puçar o bolso dele aqui Como não, filho? Uma do Fidelão, impossível, mano Impossível em cima de mim Ô, Thiago, tudo bom? O rapaz aqui peguei em flagrante ali no tráfico de drogas Ali no... do lado do Banco Central Positivo Tô montando a moto aí Oi? Então, o que é o nome do mesmo aí? É, não sei Eu peguei o RG ali Tá com o nome de Marcos Caim Qual que é o que é errado os dois aqui, entendeu? Então, as duas motos Argento Fidelis E o outro aí? Soldado John Vitor Obrigado Mais de final Disponha da Polícia Militar É, vocês já colheram o que ele tá com ele? Peguei aqui Foi o 33 e resistência, positivo? Positivo Deve resistência aí do mesmo aí Tentou montar na moto duas vezes aí Foi puxado pelo braço Positivo? Positivo Puxado pelo braço não, Thiago Do mesmo aí, deu RG aí na moto aí Clique aí em CRV, Thiago Só que aqui